Música Música A CIDADE NO BRASIL Vámonos e Vámonos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 para fazer um carro para o traqueiro. O caixa de novo instante foi 1º dia de 08.5.2003. Você vê que a nova era era diferente, e nem os assiços não aceitaram. Arrasco! Obec de Ležicek se nachazia 7 km západně odesta Tábor A byla založena v roce 1353 Současností živez opci 700 obyvatek Obec má vlastný samostán s obecný zúdhaná Opcije Štola Štolka pošla vytvoření mluví S restaurací a samozřejmě Hasecká struhnice Kulturníka pro pořád Oni se však nezvěděli, když věděli, že to je hodně stroje Príkladčka byla vyroběna v roku 1353 Vyrobila ji firma R.A. Sméka Smíkov Praha Obsluhovalo ji z pravidla 6 hasičů Príkladčka byla levnější než Štysko Agora é o número de 100 litros por vôo, em segucaute o parque, para a seta de parques na rodada de Hanice e o tipo de rosto. Ele foi colocado em 1898. Históricamente em termos de mudança de yeah! A história de fuga é oame, o seu colante foi apenas ao longo do ano. a parte de doção de naço de Némeca Pôno, o livro de Boa, o nome do Lindmann, a SDH 그림a de 45 milhares, se faz o exemplo em diversos acionais, por exemplo, Paul, Halen, a Rhone, o Rhincer, o Detskida na Polonha. A ver todos nós. Máme aqui zero! Máme aqui e sempre dám až pomohu. Tem que ver, que ele tem o perdão. Ei, vado! Ei, vado! Ei, vado! Vado! Víde, você vê que os irmãs se tratam de fazer toda a caixa? Os irmãs têm bastante criação. E que o irmão está ali na ajuda. Ninguém não vai, ninguém não quer. Gente da Marquina o jistinho E-ballo de bola Mas o gol é o dozeiro A30 Otono de Titek 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 O fico é que você encontrou Então, se torna a caminhar Primeira daquita Obrigado. 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 Potřebovali by nasa. A hledají otvírák. A jeden člen vybral sekerku. A již sají, ale sají, sají a nehasí. Čechy. Leje se vám pivou, chlapy, zvedněte. Až si. 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 Pa. Jaka. Tõkuš. Pa. 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 . 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 Amém! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que o que o que nós vamos nos ver com o Korsum, e é como para o Placu. O que é que vamos nos ver com a placa, porque vamos nos ver com o Korsum e o Ternovo. O que os descendentes estão chegando no apoio da sorte. A todos nós estamosutetos. Todos nós vamos ao sucesso. O que é que o braço. Os vozes estão indo ao passo a passo a passo. Mil нейrico! Mil房. Milela! Milena! 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 Só um milena! 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 aproximado de tudo bem diferentes jim Window Jim episode Jim 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 Seja na humana Deja de Jim 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 Onde está o simulaço? Onde está o praxe? A que está aqui? Vocês escolheram a escolher. Eu pedi para que vocês escolheram o campeonato. Por favor, o campeonato. O campeonato com o campeonato com o campeonato. O campeonato com o campeonato. O campeonato com o campeonato com a catalga. Que você fosse ou não se carrega. O campeonato com oborgão de pneu Sv. O campeonato com o campeonato com o campeonato Sv de Lito. A qualidade de eu acolá colletado, O campeonato com 1500 toneladas. O 19.12.1993 foi fechada a generalização. O 14.12.1994 foi fechada a reconstrução de crença. Oprávão foi enviado a companhia de Haseckos com sua ajuda. O Haseckos com o deputado com o deputado Valtr Apoio de Haseckos com o deputado do Haseckos, Apoio de Haseckos, a deputado do Haseckos, Não foi o adolescente e adolescente, como é hoje. Mas, os deputados foram desenvolvidos. Os deputados foram desenvolvidos. O 21. de Haseckos, eles foram chamados de Haseckos. Hoje são os deputados, filhos e manos irmãos. Os deputados com os deputados precisam de Haseckos, Os deputados são então, Os deputados foram chamados em Haseckos. Vocês estão impossíveis de Haseckos com o deputado. Apoio de Haseckos com os deputados. A CIDADE NO BRASIL 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 A primeira vez que a equipe da pereira é a equipe da pereira. A equipe da pereira é a equipe da pereira. que é a espéter, que tem mal-cê, que é o seu primeiro quadro, na hora da 185, a gente usa o chico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? o povo o povo que o povo o povo a a a a a a Aqui tem um fúdinho de cima Fúdinho de cima Fúdinho, então você tem um bom? Nós temos uma fúdinha Fúdinha e fúdinha Fúdinha com fúdinha Fúdinha com fúdinha Fúdinha com fúdinha Eu vou jogar porque quem quer jogar ele não vai Eu vou jogar ele Eu vou jogar ele O que você sabe? Você sabe! Mas você não encontrava isso. Mas não encontrava. Mas 1,2,3 Mas 1,2,3 Vamos lá! Já te vejo! Ajej! 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 Muito obrigado, muito obrigado Obrigado Kundi Obrigado Kundi Muito obrigado Obrigado Kundi Obrigado 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 Se trás, vamos ir no..." Vamos atrás do porno do feijão Vamosantes ao trecut R electronic Passa ao período E certo E pra cima Vamos heavier e vou tirar o trecut Temos que conhecemos Você sabe você entender Por f situado Mas com forma Conversa Não é assim que funciona. Eu posso cantar? Eu vou cantar. 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 Sim. Eu vou cantar. Su. E eu vou cantar. Agora vou expliquem o nome, yeah? Jéčko é... Isso foi é E, sim, vamos ficar aqui... Co que você não chama? Co que vem aqui? Jir, Jir, Jir... O I que é Jir, eu também não sei, então eu só isso se lembra aqui Cova, co? Coz. É... Já, 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 já. J... Isso é, já, 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 já. E! Eu não vou, você já, 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 já. É, já, 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 já. Já se dám odblikando, né? Já não fui para o Radistão, porque já não fui para o voví. Eles não foram fechando, se derramando. Não vai ter a morte. Não vai ter a morte. Jirka se torna a na UFO. A UFO não vai ter a morte. Estou a dar. Não vai ter a morte. Não vai ter a morte. Máš tíli. Não, 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 diga se lá. E aí? Tô poubê. Eu já se esti tem o cvítinho. Eu estou gravando. Vamos ver se eu vou. Vamos ver. Vamos a bateria. Vamos. É isso. É isso. Então, você e você? Não vou. É isso. Olha, eu sou eu. Olha, eu sou eu. O meu nome? É isso. Então olha aqui O que é aquilo? O que é o... a Willem? É o que tem? Como o servo? O que é isso? É o que é o que? Váhá, vamos tím mele, a gente prd... A ver... E o que é cebra? É o que é peparem, que é o sarvá É o que é? É que eu chamo de ser É úvore Diz a a vídeos A gente que está com a isa Que são eu com cerca ... Agora me chamo de É o Ligon, mano. É o Ricardo. É o Papão. É o Papão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como Rím? A Hanze, vamos lá. Píto, mano. É o Tóra. É o Tóra. Não tem o Tóra. Não tem o Tóra. Não tem o Tóra. É o Tóra. Bem láte a Vy mláte a Vy tam spětlo, br-j- María, desmá. É o Tóra. Álí. 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 Álí, álí. Álí, álí. 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 Meu nome no Кuris Fica de a vergonha Fica de a vergonha Fica de a vergonha Vamos a vergonha Tá tenho muito bom Fica de estar na frente Se você tem uma mão, se você tem uma mão, porque eu não me veni, se você tem uma mão, se você tem uma mão. Eu, eu, eu não tenho nada. Ok, então eu vou. A fã que a fã é que eu vim. Eu, eu, eu tô com muito. Um momento, eu tenho um bom. Ele, ele. Ele, ele. Ele. Se a gente faz bem agora? O que? Teď, teď to... Chibir a capel. Sim. Posso, pânê malu? Eu teď vám zaspívám tradičně. A, eu, eu toho, ne, eu, 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 eu toho, eu toho, eu toho, eu toho, eu toho, eu toho. E, eu, eu toho, eu toho. E você tem, como, né, zruçou tu guitar? Té. Ele se nem zruçou. Ele se nem zruçou. Ele se nem zruçou, ele se não. A gente, vlastne, te sozinha, tá, tá, tá. Eu acho que você não tem uma estrada para lá. Eu acho que você pode cantar. Eu acho que não tem nada. Você pode cantar a mão. A mlyça e na govro papo, você quer pivá-se aqui? Eu vou fazer isso aqui. Eu mlyça como um hlupo e um ciência. Por favor da estação, eu sou um um não há amor, não bisa se escalar. não vou a tira você não pode ficar com a águer não adianta tá no texto não pode ficar com a águer você pode se lembrar melhor para não ter esmer de você já está isso Cologe chitar, pude chastinho, pude ter o chitvarec, como do que você vai ver, se você vai ver isso. Tá, tá, tá! Tvarec? Tá, 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 tá! Tvarec, tá, tá! Tvarec! Você tem também um triângulo. Tvarec, tá! Tvarec, tá! Não vamos fazer isso, tvarec! Tvarec, você está aqui, tá, tá! Tvarec, tá, tá! Tvarec! Não, não, não. Você achou algo mais melhor, jo? A que você... Não, 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 não. A gente não achou o que você achou. Eu já achou o que você achou. Puxa. Não, não. Você está em um pouco. Não, não. Não, não. Então, para isso se sentir. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Você se conhece. Não, não. Está muito embora, não. Está muito bonitinho, olha esse. Ele é um puxista! Pode dar a estar agora. Você vai muito mais em um dois. É um um menino. Vamos. Fica mesmo. Eu não sei que ele Rio não sabia? Não sabia que ele tinha questionado Mas eles estavam na partida do futebol Ei sim como eles ficavam no foguais No dia Na partida, Itália mas Prince Eles cantaram muito tempo Eles cantaram muito tempo Mas eles também são muito divertidos E eu estou comenta Já estava aceraado A em torno do pretidente E eu não sabia como você tinha pensado Como eu sempre tinha risco É o fogu, que eu não sabia Não, não sou eu ainda não estou aqui. Eu estou aqui, não sou eu. Eu tenho um... Eu tenho um... Uma planeta... O kosovskuá... O Kosovskuá... O Kosovskuá... O Kosovskuá Pivinó Dráha... ALEJTE, SEGÊNTE TOHO MÍHO TÁTOR, PORTO JÁ TEN ZAÇÁTEK FAKT SE TO ZAPOLEM Teď jsem se vzpomněl, TÁTOR BUJ BIRU Já umím mlčet jako chob a kacet chýbí je můj job Se ženou tady žiju v holským sedlé Mám chudce jako hopaty a hupatej se, hopaty A nejsem věc, nejsem věc a nejsem věc něčoho Námahu žádnout mi nedá spadkovat vlastně menina A ještě mi pak zatrest mě story Mám už ještě síne z vírny, ty tým se táhne z udírny A potrběm si na bebchový hody A ještě mi předně spadl jsem Nadle jsem Neidentifikovatel nejpředně spadl jsem Známu jsem Nadle jsem Neidentifikovatel nejpředně spadl jsem Tuhle se typu naloze, v tom zmenu oči obloze A na nevnou tam, dívnej Ežu smysel Jak jsem se zavlal Já vpliklai, jak skumek Vánočí Já to nám je na očí Pisz tohoto Já ho chtělej v zezálu To nemazím To nemazím To nemazím To je to zase napomně Nenhum, não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Então, vamos lá. Não sei lá. A gente, não sei lá. Eu acho que eu não vou lembrar. E aí, tipo 1 Olha, eu já me digam, tá então? Eu eu, não sei como eu tenho que falar. Olha, não me parece que tá, tá? E aí? Eu já me ouviu, você já, mas eu não sei que eu não sei, então eu tenho que falar isso. Toda, eu sei, eu, eu vejo isso agora a olha. Então estava com algo que estava voltando... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Já se vzpomnieu lá, joeeet levoqueinkšie! Já se vzpomnieu Já prazer, judgments ló archeais said e deixou tudo e deixou a maçou na escala až na pasek que bocha ta chacha tam orançovi, kouche mlak que rozpásou se a lestrým zíl 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 jaký potvorá potvorák se strachá měl troche uči tygadla měl chovúdek a chabadla a pchizal a pchifajce s vasím tabákem visi za čověk odmyslí tygadla a nesmyslit tak něco mezi jezevcem a šabákem s rámusem nad lesem neidentifikovatelný před vět pacem s rámusem nad lesem neidentifikovatelný před vět pacem já umím mlčet jako hlub a cizí cheč není můj čo tak ukazuňu že jsem já obchytel já se smenu kusím prštencí majdana pak krá sama patiže, že mdu a obchybám vide jak smí nesničel krigata a chápal jako mišťata tak mě držím co tenhle chytlí už čeho tu nevíde už vloctá píze v kuchyně rozdobne kuchyně povědám mu a máte si pětli strávu sem nad lesem neidentifikovatelný před vět pacem strávu sem nad lesem neidentifikovatelný před vět pacem sătiu na můžete máte můžete hoči nový rozdání sám sám snadák min Seja, me mlčet, o to nejde, podmei, vrace se toho nejde. No, chestal se mrax a schoval na dvouků. Ai se tokochu utičí, vydáv jesi se skrýší a smontruj si originál podohu. Jaume, mlčet, da chorro, a káce zgríví, jemu išel v tom velkým hrnci, že jen trochu pojdel. Toh, jak se měců z výzkumu, co prátrali s tou ostromu, mi zvláštěl jsem tady u lese neviděl. Ne, nikoho jsem nepotkal a neviděl. Mi zvláštěl jsem tady u lese neviděl. Ne, nikoho jsem nepotkal a neviděl. Prostě u Fonga je bylo toho. A asi zkusem Superstar. Doufám, že mi budete posílat hlas jako o tom Superstar, neviděl, 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 neviděl. Jako, já jdu na vily, já jdu na vily, tou vrací štverec a já jdu na vily a budu tam přesnětejde v tý vily. Potom mi svý zvěděl. Takže tak tak, Lucín, co kdybyste násled. Lach, 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 lach. Věnišní pol je nezky a takhle ten si běl na grotesky. Těšně se, bude veselo v jejich zazivka, sále sest. Não há caminho, não há caminho, não há caminho, não conheço, eles foram para o mundo, mas se cantam. Eu sou o ZD, 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 Z Que me desagüiu, que cúlice doldo, como eu lutar Não dá a virar e morre não faz, que você vai ler Porque a casa se piva O povo com esse veneno, eu ainda não foco Bode, 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 bode Bode, 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 bode Fib, bode, 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 bode eu que eu nunca bahia, eu cheio de Deus Eu sei que eu não posso dar, eu sei que eu não posso dar Eu cheio de Deus, eu que eu não posso dar Eu não posso dar um pouco de nós, eu não posso dar Viver, vive, vive, vive Viver, vive, vive Viver, vive, vive Bí, bí, bí Se me I It A S H red we going so she mistur com elasticseus porquê e vamos para sent счimar de mim Oxiram ser neix quem têm riz se slime escape estchu mal, se não só dê takes paio de wel chairs spell de olho 2005 I 23� из Declarationais e its o que Deus fuck�로 e tudo isso não há problema e tudo isso é Filha brilhuri, Filha brilhuri, Filha brilhuri. Vou no destruí com umelingos, um presente, idéia-sol 함께. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bí, 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 bí. Bí, 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 bí. Bí, 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 b E sei que sei que não posso fazer Muitos não podem a chame Vamos para o céu Spam, pam, padam, pam, parada, dadam Pam, padam, pam, padada, dadam Parada, dadam, parada, dadam No livro sem se eles na jenom se não Snud nem como poháta Sra Øílskou Královny Matre Cisando que você gaperaar um Miracinho Sou um Boa Você que você aperae uma candidato A ponto esse Fantasia A para o soberano Palavar umoso Atima sua ilha A Poder Later em dia Akov ande kernela Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.